Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós. Vamos falar um pouquinho sobre o dom de curar, misturado um pouquinho com o dom do milagre. A gente falou sobre isso, mas deixamos de esclarecer o porquê que nós não curamos milagrosamente os enfermos. Vamos tentar entender um pouquinho? Porque agora, pelo menos, não há necessidade constante dessa atitude. É claro que nós sabemos que alguns dos nossos irmãos são milagrosamente salvos pela oração da fé. Há uma necessidade e Deus assim o faz. Mas hoje a nossa maior necessidade é cuidar para não ficar doente. Por quê? Eu vou explicando aos pouquinhos, tá certo? Na nova versão internacional da Bíblia, o segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, diz assim Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Essa observação é frequentemente feita por algumas pessoas. Por que dependem tanto de clínicas? Por que não oramos pela cura miraculosa dos enfermos, como o povo de Deus costumava fazer no passado? Você já se fez essa pergunta? Por que que nós fomos a clínicas? Naturalista, por que temos terapeuta? Nós poderíamos fazer a oração e os doentes ficarem curados, como era antigamente. No início da história da nossa obra, as pessoas eram curadas por meio da oração, sim. E alguns, faziam sabe o que? Depois de terem sido curados, continuavam no mesmo caminho da condescendência com o apetite. O que eles tinham antes de adoecer, continuavam do mesmo jeito. Não viviam e trabalhavam de maneira a evitar a doença. Não pareciam demonstrar que apreciavam a bondade que o Senhor exerceu em seu favor. E o que acontecia? Várias vezes voltavam ao mesmo sofrimento. Por que? Por descuido e inconsequência. E como é que Deus seria glorificado em devolver-lhe a saúde? Se era condescendente com a má alimentação, falta de descanso, falta de exercício. Jesus é o nosso perfeito padrão. E quando olhamos àquele que, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, seremos despertados para maior fervor. Você entende? Jesus Cristo tinha hora para descansar. Jesus Cristo tinha hora para orar. Ele era um servo obediente. O texto que nós lemos no princípio diz que nenhum atleta é coroado como vencedor se não andar de acordo com as regras. Um homem pode se esforçar fervorosamente para vencer, enquanto não possui a capacidade física, mental e moral que um dia já teve. Caso tivesse sido mantido em harmonia com as leis que governam o seu ser, se por meio da condescendência egoísta for um homem intemperante, todo o seu corpo será fraco. E o organismo é privado do poder mental e moral. Dessa forma, não adianta seu esforço. Ele não será o vencedor. Se nós ficarmos curando as pessoas milagrosamente, elas nunca vão aprender a cuidar da saúde. Por isso, o dom de curar vem através da medicina natural. Nós podemos curar as pessoas ensinando-lhes a viver em harmonia com a natureza que Deus nos deixou. cuidando do seu estado físico, cuidando da sua máquina viva. Os nossos esforços devem ser de acordo com as regras de Deus. Se nós quisermos receber o benefício da vida eterna. O caminho é amplo, o suficiente. E todos os que participam da corrida para ganhar o prêmio da vida eterna, devem se fortalecer. Devem se esforçar para colocar o apetite natural. Para santificar o seu apetite. Separar, ser um apetite separado, diferente. Nós não devemos violar a lei da natureza. Pois, fazendo assim, as consequências serão vistas no físico. E estaremos sem condições de executar a missão que Deus nos deixou. Hoje, nós temos o dom de curar. Basta nós orarmos a Deus, pedirmos ao Espírito Santo que nos capacite para podermos aprender a usar a natureza em benefício da nossa saúde e do próximo. E esse dom é necessário para que as pessoas passem a cuidar-se, passem a respeitar a lei da saúde. Quando as pessoas são curadas milagrosamente, elas não reconhecem o poder de Deus da maneira correta. Que é cuidar para que essa saúde continue só melhorando. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos esforçar para obedecer as leis de Deus morais e a lei de Deus sobre a saúde física, mental e espiritual. E lembremos que, no momento certo, na hora certa, houve necessidade para honrar e glorificar o nome de Deus, para benefício dos servos de Deus, o dom de milagres será usado por Deus na nossa vida. Mas não havendo necessidade, nós temos o dom de curar, ensinando a outros e usando para nós mesmos as leis da natureza em benefício da saúde. Que Deus nos abençoe e que possamos buscar de Deus o conhecimento, o dom do conhecimento, da ciência, da cura através da alimentação e da vida natural. Amém? Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Até lá. Amém. Amém.